Salve rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, o vídeo hoje é o seguinte, mano, parece que a Dani Nóvriga vai dormir no mesmo quarto que o Renan Filoni na nova casa, rapaziada. Parece, por um dia ela vai ter que dormir, tipo, no mesmo quarto que o Renan Filoni. Não, eu tô acreditando nessa parada, na moral, mano. O que que o Renato vai achar disso? O que que o Gui Nobel vai achar disso? O que que todo mundo vai achar disso, mano? Eu acho que vai ter briga, rapaziada, na moral. Então, se você ainda é inscrito, mano, e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo. Vamos tentar chegar a 40 mil, beleza? Eu conto demais com vocês, na moral. Quem tiver ideia de vídeo também, manda pra mim lá no Instagram, no meu Instagram, né, arroba denvlog7 ou então aqui nos comentários, né, moro? Vamos pro vídeo, então, rapaziada. Sem mais relação. O Renan Filoni é a família Buscapé. Ah, não fala assim, né, meu Deus é bebez. Não, você faz parte. Buscapé? É, lógico. Gente, trouxe a minha segunda família, né, pra quem não sabe, todos são meus amigos, parceiros. A mãe da mãe que eu. É, eu sei lá, eu fico mais lá. Eu fico com ciúme já, viu? Ah, é, certo pra lá. Então, gente, como você, o público tá cansado. Oi, Renan Filoni, me dá um parabéns. Dá um abraço nele, dá um parabéns pro meu irmão. Eu queria ver que você está na verdade. Dá um parabéns. Ah, eu sou uma moça. Não, eu acho que esse abraço foi pouco. Dá um abraço mais certo, mano. Parabéns, eu já foi. Vai pelo tipo. Vai pelo tipo. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem. É, vem, vem. Sério? É, vem, vem. É, vem, vem. É, vem. Não tá prescritiço. O primeiro pedaço é pra quem? Não fala. É, vem. Ah, vem. Fala quem está ligado. Ai, afinal do primeiro pedaço é o que merece de mim. Ó, tá cortando vários pedaços pra mim. Tá agravando aqui, Thiago. To gravando aqui, essa câmera é boa. É, Alec. Seguinte, o meu primeiro pedaço, na verdade eu vou cortar quatro por igual. Não, não, não. É minha festa, eu decido. Nossa, depois dessa eu trocavo de irmã. Ela faz a brabeza dessa. Quatro pedaços para a minha família inteira, porque é por igual, todo mundo está trocado. Mas vamos ver qual vai ser o primeiro, então. Não, qual é o primeiro. Ah, isso aí é de confusão. Uma pessoa que... Eu ia ser polêmica agora. Eu acho que a pessoa te carregou nove meses na barriga, né? Eu também concordo, mãe. Um segundo, um segundo, um segundo. Um segundo vai ser uma pessoa que está aqui, da minha família. É o bocote, né? É o tal do... O rei não está por aqui também, nem meu pai. Gui, você é a segunda pessoa. Nossa! Você é o tal do buraco. Não, não está brincando, não está brincando. Não, não está brincando. Vocês viram aí? Eu mostrei e foi, na verdade, a imagem dos dois juntos, né? Como sempre, eles estão juntos, né? Tem aquelas fotos que eu consegui na internet, que os dois estão juntos. E acho que o primeiro canal a postar essas fotos foi eu e depois a galera também começa a postar, que é o fancube do Danã, né? Começa a postar também essas fotos no canal deles. E é bem bacana. Eu acho bem bacana fazer. Tipo assim, o conteúdo que eu estou fazendo no meu canal, a galera está postando no canal desse também, entendeu? Eu acho bacana porque é sinal que está dando certo. É sinal que a galera está gostando. Está até repostando no canal deles. Então, um forte abraço para você aí, entendeu? Que está postando no seu canal, também essas coisas. É nóis, mano. Não importa. É nóis. Estamos juntos. É sinal que eu estou fazendo o bem feito, estou fazendo certo. Por isso que a galera está copiando, está fazendo o mesmo vídeo que eu, entendeu? É bem bacana isso. Então, um forte abraço para todo mundo aí, fã do clube do hashtag Danã, que sempre assiste meus vídeos também. Eu sempre assisto o vídeo de vocês também, entendeu? Pegue ideia de vocês também. Então, um ajudando. Beleza, rapaziada? Aqui no YouTube é isso aí, rapaziada. Um ajudando o outro. Ninguém tem que derrubar ninguém para crescer. Tem espaço para todo mundo no YouTube. Então, é todo mundo bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou muito bem-vindo também nos seus canais, que eu sempre acompanho o canal de vocês. É nóis. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por assistir o vídeo. Hoje mais nada é o seguinte. É meio que uma ideia para os dois. Mano, a gente tem que fazer esses vídeos e chegar até ele. Na moral, para eles fazerem esse vídeo, rapaziada. Eu conto com vocês. Então, ó, para esse vídeo eu recomendar para todo mundo, vocês têm que deixar muito like e muito comentário. Aí vai recomendar para todo mundo. Recomendar para todo mundo. Renan Fiorini e a Dani Nova vão ver isso. Eles vão começar a fazer esses vídeos que eu posto aqui no meu canal, entendeu? Que vocês sempre querem, que a Dani é algemada, eles dormirem no mesmo quarto. Estou lá o Renato Garcia, o Thiago trancar os dois no quarto, no banheiro. Então, mano, tem que chegar esses vídeos até ele. Então, esse vídeo tem que estourar para eles fazerem esse vídeo. Se vocês querem que eles façam esse vídeo, então compartilhem esse vídeo para todo mundo. Deixem muito like, muito comentário, beleza? E vamos que vamos, rapaziada. Então, é isso aí. Obrigado. Até o próximo vídeo. Foi, valeu. É nóis.